Eu sei como é se dedicar de corpo e alma a uma coisa e não tirar nada dela. Fala da sua carreira como atriz? Não. Da sua relação com o Leonard? Não, também. Da sua tentativa de voltar a estudar? Não! Tô dizendo que você e a teoria das cordas são como uma relação e eu sei como é estar em uma e perceber que ela nunca vai ser do jeito que você quer. Eu falei Leonard, você disse não. Eu tô falando de outros caras. Tá bem. Bom, e o que eu faço? Tem que ter coragem de terminar a relação. Você sabe, botar um fim, apertar as mãos e ir embora. Eu não sei se posso fazer isso. Eu sei que é difícil, mas no fim a gente cresce. Você viu o meu inalador bom? Versão brasileira, cinevídeo. Bota um fim, aperta as mãos e vai embora.